A quem tenha o coração tão largo Que entramos à vontade A quem tenha o coração tão largo Que só enxergamos a metade A quem tenha o coração tão frágil Que partiríamos ao tocar A quem tenha o coração tão frágil Para viver sem se arriscar São cheios de flores nos olhos Os olhos a flor do medo Do medo de perder o trem Que leva pra o seu destino A quem tenha o coração tão terno Onde descansa o carneirinho A quem tenha o coração tão terno Meio homem, meio anjinho A quem tenha o coração tão vasto Que estão sempre de viagem A quem tenha o coração tão vasto Para privar-se de miragem São cheios de flores nos olhos Os olhos a flor do medo Do medo de perder o trem Que leva pra o seu destino A quem tenha o coração tão frágil Que leva pra o seu destino A quem tenha o coração tão frágil Que leva pra o seu destino E a quem tenha o coração tão frágil Que leva pra o seu destino A quem tenha o coração tão frágil A quem tenha o coração tão amostra Que só podem distribuir A quem tenha o coração tão amostra Que todos podem se servir Esse coração tão frágil E tão terno Maldito seja o silêncio Que nem poderia ouvi-lo É cheio de flores nos olhos Os olhos a flor do medo Do medo de perder o trem Que leva pra a sua sorte A quem tenha o coração tão frágil E tão frágil E tão frágil E tão frágil Legenda Adriana Zanotto